Uma escola municipal de Rio Grande foi assaltada sete vezes em pouco mais de um mês. Só na semana passada foram três ataques. Alunos e professores estão, claro, revoltados com essa falta toda de segurança. Até agora, ninguém foi preso. Grades e cadeados não foram suficientes para impedir a ação dos criminosos. A gente se vê numa situação de vulnerabilidade. Nós estamos à mercê dessa insegurança, dessa violência. 390 alunos estudam na Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeli Pereira, em Rio Grande. O local virou alvo frequente de arrombamentos. Em pouco mais de um mês foram sete assaltos. Só na semana passada foram três ataques. Na área externa, nem mesmo os balanços da pracinha foram poupados. No interior do prédio, além de depredarem portas e janelas, os criminosos levaram quase todos os equipamentos. Dos 34 netbooks, restaram 24. Na sala de multimídia, apenas um espaço vazio. Tudo furtado pelos bandidos. Um prejuízo de pelo menos 8 mil reais. A gente sabe que o país está em crise, então a gente não espera que esse material retorne tão cedo. E a escola com recurso próprio não tem como. Para tentar combater os assaltos, a comunidade escolar criou uma comissão de segurança. O grupo quer a presença constante da Guarda Municipal e a instalação de câmeras de monitoramento. O que nós precisamos é que o poder público, todas as forças vivas que respondem pela segurança no município, se movimente porque não dá mais para nós aceitarmos como comunidade que essa escola continue sendo arrombada.